Mesmo se vai entrar, porque faz bastante tempo que o Bismarck não joga, mas pelo menos pra dar aquele apoio moral aí nesse último jogo, jogo decisivo da equipe para a equipe do Fluminense. Vem o Fluminense no contra-ataque, tentativa de lançamento longo, buscando ali o Natália, jogaram perigo, ó, você chega rasgando o goleiro Renan. Experiente, jogador do Bismarck hoje, defende as colhas do Fluminense. No ataque o Galo, jogaram o padecer bochão, estruzando, sobra o perfeio! Incrível, um gol que perdeu o River com o Edwin, livre, livre de marcação, um cruzamento rasteiro, só no ponto que o Edwin empurra para o fundo da rede, não houve repetição? Cruzamento, o Júlio Mandacaru, o Edwin chegou e perdeu o Edwin, perdeu o gol desse na final de campeonato. Lembrei de um gol que o Romário perdeu na decisão da Copa do Mundo dos Estados Unidos, exatamente um lance igual. O Romário perdeu com o gol do River e ganhou o campeonato na temporada. O River dando um ataque, tentativa de bicicleta, sobrou com o perigo na direita, olha o chute ali do Iago Felipe, explode na defesa do Fluminense. Mais uma dúvida, marcou. Lançamento perigoso, botou no braço ali, vai fazer! É, botou no braço, foi Edwin, eu nunca vi claro. Mas pegou no braço, ele empurrou para a rede, mas não valeu. Não valeu, ele recebeu a bola no braço. Não precisa de barra! Botou na rede, meu lance invalidado. Vamos ver se eu digo a briga, cartão ou não? Apegou. A posição para o Lecá, mas dominou no braço o Herbert Henrique, aí não pode. E o Herbert Henrique pegou o garoto da Copa do Marelo. Ele estava inconsciente do que a minha pele, matou no braço. Bora, recuperação boa do Fluminense. Tirada de jogo na esquerda. Chega na marcação para o Nidinho, já tem cartão, se atrapalhou. Melhor para o ataque do Fluminense, o chute fraquinho no meio do gol. Melhor para o goleiro assim, em 2023. No ataque do River, com o sabendo, bola perigosa. Sobra o atalho de marcação, no gol! 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 A fonte, meninos! Sai da frente o River! Na primeira, a defesa do Fluminense, esporte, está dividida. E parece que o Júnior Mandacarô empurrou essa bola para a rede. Com uma dividida ali com o zagueiro do Fluminense. Não foi a repetição, cruzamento do Átia. Primeiro corte livre, livre de marcação aqui. O jogador horrível, cruzamento. E essa bola acabou indo para o gol. A finalização foi errado, o Dídimo. E o Júnior Mandacarô chegou dividido e empurrou essa bola para a rede, Dídimo. E bom empatado, 0 para 0. E o placar agora, aparecendo ao time bem venido. Júnior Mandacarô. Então, sacou. Faz o bet aí, ponto com. Acesse já. Olha o Fluminense no ataque. A jogada é perigosa. Está livre de marcação. Chute, cruzado, Dídimo de Castro para fora. Que chance perde o Fluminense de empatar o jogo, Dídimo. É chance excepcional do ali, novamente, em cima, do lado direito da defesa aí, venido. Do lado, que é confiado ao jogador de nível, lateral direito. Que chance perde o Fluminense. É o jeito, né? Tentativa do chute ali, um time que aposta muito nas categorias de base. Principalmente nos jogadores do estado do Piauí, o DNA Cajunina. O chão do Fluminense está no ataque. Ainda acredita no empate nesse final, primeiro tempo, chute na trave. Sobra para o Fluminense, tentativa esporte na defesa ali do nível. E o apontão, o Dídimo está parando o jogo, marcando o impedimento. Mas chegou bem o Fluminense na melhor chance do Vaquero, Dídimo. Aos 44, não veio a repetição. Olha a jogada individual. Balançou, puxou para a canhota, o chute forte. Explodiu na trave direita do Renan. Quase, quase chega o empate, o Fluminense. E o que fez o Dídimo? Acompanhando a nossa transmissão aí também pela Rádio Cidade Verde. Aqui, a Rádio Cidade Verde está retransmitindo o nosso sinal aí em áudio. Para quem quiser acompanhar. Lá no estádio, de qualquer outro lugar também. Lá no estádio, está difícil. E a cobrança por ali. O Nininho e também o Adre. Falta para o River. Levanta essa bola na área e o Adre. Fogou na confusão, passou por todo mundo. Ficou fácil, fácil. Jogado individual, quando o Carlos Henrique empolgou a jogada. Fez um cruzamento, fechando o toque de cabeça. É tênis na dividida. Acabou mandando essa bola para fora da pós-chegada do Fluminense. Agora, pelo lado direito de ataque, conseguiu chegar o Fluminense ali com o Carlos Henrique. Ele empolgou a jogada na marcação do Vinícius, fez um cruzamento. E mais uma vez, o Dênis chegou na bola, mas a cabeceada não foi legal. Mandou para fora. É. E o Jefferson foi muito bem segurar essa bola.